E aí pessoal, beleza? P.A. Ganari trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da 2.5 do Star Rail E nesse vídeo vamos falar sobre o cone de assinatura da General Feistial E eu já vou dando um spoilerzinho pra vocês que a gameplay dela tá ó, daquele jeito Pra quem não viu, link na descrição, vai lá no Discord e vê que eu já postei Depois vocês comentam o que acharam da ult dela, em especial Seguinte, vamos pro cone Pra quem não lembra, antes que eu esqueça, Feistial é da caça, 5 estrelas, tá bom? E do elemento vento Efeito do cone Aumenta a taxa crítica do usuário em 15%, podendo chegar a 25% se tiver no S5 Quando qualquer aliado usa um ataque, o usuário ganha 1 acúmulo de Lumen Flux Até o máximo de 6 acúmulos Cada acúmulo de Lumen Flux permite que o dano causado pela perícia suprema do usuário Ignore 9% da defesa do alvo Esse valor pode chegar a 13% se tiver no S5 E este efeito será dissipado depois que o usuário usar a sua perícia suprema Mas e aí, o que vocês acharam desse cone da Feistial? E mais importante, o que vocês acharam da ult da Feistial? Comenta aí, eu por hora vou ficando por aqui Valeu, falou aí e até a próxima E aí, o que vocês acharam? Obrigado.